A Bison tem vários processos, o primeiro processo é avisar que você está ali, você começa a tirar no cara, a bala começa a bater no cara, ele está de costa, não machuca, primeiro você avisa para o cara que você está ali, o segundo processo da Bison é aleijar o cara aos poucos, você vai aleijando ele, e o terceiro processo e o último é você trazer ele a óbito, que essa é a minha função com a Bison, só que numa dessas ele já passou cal, já teve trade, já teve muita coisa, beleza galera? Então a AK ela reduz esse tempo, ela já mata, você já pode virar e já matar outro, a Deagle também, beleza? Então hoje em dia eu sei dessas coisas, tá bom?